E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, o canal mais exclusivo aqui do YouTube, onde só trago as novidades, os lançamentos, top de linha, em primeira mão sempre para vocês e dessa vez não é diferente. Então, de antemão, já deixe aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito, participe dos meus grupos de cupons e promoções, sorteios que eu realizo de forma gratuita, tudo você vai encontrar aqui pelo YouTube, lá no meu Instagram também, arroba autentitec, então dá aquela força, corre lá, não custa nada, beleza? E hoje, mantendo essa tradição, eu trago aqui para vocês o unboxing e primeiras impressões da Huawei Honor Band 5. Essa daqui é a versão chinesa, vou fazer aqui o unboxing para vocês agora, então, dessa Smart Band e vou fazer uma comparação rápida, muito superficial com a Xiaomi Mi Band 4. Eu já tenho as duas aqui, então já posso passar essa impressão mais inicial para vocês, comparando as duas aqui. Mas depois eu vou tentar fazer o comparativo mais completo para vocês, tá bom? Então, bora lá, então, curtir o unboxing da Huawei Honor Band 5. Partiu! Bom, pessoal, aqui está a caixinha da Honor Band 5. Como eu disse para vocês, essa daqui é a versão chinesa, ok? A caixinha veio assim, toda amassada, toda destruída dentro do pacote. Eu já tinha aberto ela, que eu tinha tentado gravar aqui o unboxing, mas durante o unboxing a pulseira ficou atualizando e atualizou umas três vezes. Acabei perdendo o unboxing, enfim, falei, melhor regravar, começar tudo de novo. Mas o que tem dentro da caixinha, que a gente tem aqui já aberto, exposto aqui na mesa, é o manual, todo em chinês, ok? Todo em chinês. Esse aqui é o carregador da pulseira. Você encaixa ela aqui, ó, pegando esse ganchinho aqui, coloca nesse buraquinho aqui da pulseira e dá o cliquezinho aqui. E acabou! Já está encaixado, é só conectar aqui no USB e carregar, tá bom? Aqui, galera, eu já deixei aberto o aplicativo Health no meu smartphone com a pulseira já conectada para poder mostrar para vocês depois algumas funções dele aqui, tá? A tela dele, gente, é uma tela AMOLED de 0.95 polegadas. Em termos de tamanho, é uma tela exatamente igual a Mi Band 4. Aqui eu coloquei o meu smartphone com o português de Portugal para poder mostrar para vocês todas as funções aqui. Se eu coloco português Brasil, por exemplo, ele não traduz. Aqui ele ia aparecer só o coraçãozinho, sem nada escrito embaixo, tá vendo? Português de Portugal, ele tem compatibilidade espanhol, inglês. Agora, português Brasil, ainda não, mas essa daqui é a versão chinesa, tá? Aqui a gente tem o ritmo cardíaco, o diferencial dessa pulseira, que é a aferição do oxigênio sanguíneo. Aqui, horas dormidas na noite passada, estou dormindo bem, uma hora e doze de sono. Exercícios físicos, ó. Corrida exterior, corrida interior em esteira, caminhada externa, caminhada interna, ciclismo indoor, esqui, remo, natação interior e treino livre. Ele diz que tem dez opções, mas aqui só tem nove. Então, ele deve depois incluir alguma outra opção de atividade física, de exercício físico, né? Então, aqui ele tem nove opções, enquanto a Mi Band 4 tem seis apenas. Ele tem uma frequência cardíaca constante, aqui a quantidade de passos dados, né? O percentual sobre a sua meta de passos diário, que você configura pelo aplicativo. Aqui o ritmo cardíaco, ele mede o tempo todo, 24 horas. Tá vendo? Como tá fora do pulso, ele fica dando essa mensagem. Certifique-se de que está utilizando a pulseira corretamente, porque ele não tá ferindo nada. Não tá no meu pulso, ele não vai ferir. Então, eu vou colocar aqui agora no pulso. Vamos ver agora aqui. Já coloquei ela no pulso. Agora ele vai fazer a ferição. Em termos de tamanho, ele é exatamente igual ao Honor Band 4, tá, gente? Outra coisa que ele promete também, mas que não veio ainda. Não sei se nas próximas atualizações a gente vai ter. É o controle de câmera pra fazer disparo de fotos, né? Então, aqui você tem o NFC pra você pagar, mas você tem que configurar uma conta no Alipay. E que pra gente, tanto aqui na Europa quanto no Brasil, não serve de nada. Aqui não tem nenhum lugar que aceite Alipay pra você pagar. Muita gente confunde isso. Acha que a pulseira, por ter NFC, vai conseguir cadastrar no seu banco e fazer pagamentos utilizando a sua conta. Não, não é bem assim. Aqui você tem que ter uma conta do Alipay e ter um lugar onde aceite o pagamento no Alipay. Então, você tem que ter crédito no Alipay, cadastrar ele aqui e tem que ter um lugar que aceite também. Então, o negócio não é tão simples. Não adianta você ter uma pulseira NFC sem poder utilizar o NFC dela, tá? Aqui mais, a gente tem o timer, cronômetro, telas de fundo, localizar o smartphone, brilho de tela, que aqui já tá no máximo, eu já coloquei no máximo. Volto aqui, e aqui menor brilho à noite. Quer dizer, quando escurece, ele já automaticamente vai reduzir o brilho pra economizar a bateria, tá bom? Aqui, ecrã ligado, tela ligada durante 5 minutos direto, sem desligar. Acabei de ativar. Lembrando que isso consome mais bateria também, tá? A bateria aqui, 82%, e somente isso. E o sistema aqui, repor, reiniciar, desligar, e sobre ele, tá? Então, aqui, somente isso. Vamos ver, eu deixei ele aqui 5 minutos direto, vamos ver se ele vai ficar direto ligado esses 5 minutos. Agora, fazendo aqui uma comparação à Mi Band 4, uma comparação rápida, tá? Vou colocar a tela aqui pra gente poder ver. As duas estão com brilho máximo, mas na luz direta do sol, a Mi Band 4 tem um brilho melhor. Você consegue ver melhor a tela, tá? Então, ponto pra Mi Band 4 aí. O design também, apesar de ser mais alta a Mi Band 4, tá vendo? Ela é mais alta, né? Mas eu achei o design dela mais bonito. Essas bordas todas arredondadas, eu achei mais bonito. Minha opinião também. E o fato da pulseria também ser essa fosca, que tem um encaixezinho direto no clique aqui, eu achei mais bonito também. Então, na minha opinião, eu ficaria com a Mi Band 4. Até porque ela tem também o controle de música aqui, ó. Que a Honor Band 5 não tem. Então, se você estiver conectado com o seu smartphone, você pode passar a música, voltar, dar play e pause direto pela Mi Band 4. Você pode personalizar as watchfaces, colocar a sua foto, eu já ensinei no tutorial isso. Pode baixar outras. Aqui a gente tem algumas opções de watchfaces pelo aplicativo, mas não são tantas. E ele, por estar no português, Portugal, ele fica com esse bug aqui, ó. Não aparece as watchfaces. Eu posso ficar aqui, ó. Ele não abre. Então, tem algumas opções de watchfaces aqui pelo aplicativo. Deve ser uma média de umas 15 aí, não são muitas também, tá? E aqui você controla tudo também. Alarme, noite, horas dormidas, aquela coisa toda, tá bom? Tudo você controla por aqui. Distância percorrida, passos, calorias, aquela coisa toda, tá? Então, se eu colocar aqui o meu smartphone no português Brasil, eu vou colocar pra vocês agora aqui. Vou mudar aqui os idiomas. Idiomas, português, Brasil. Mudei. Fiz a mudança aqui. Agora, vamos ver nela aqui, ó. Olha o que eu falei pra vocês. Já some aqui. Não aparece mais nada escrito. E aqui nas atividades também nada. Só as imagens. Aqui, notificação, tá? Que ele tá recebendo, ó. Isso é legal também. Ele recebe a notificação de e-mail, tudo que eu cadastrei ali, tá? Isso é uma parte boa que você consegue abrir. Por exemplo, deixa eu ver aqui esse e-mail aqui. Clica em cima, tá vendo, ó. Ele me dá, pelo menos, a primeira parte do texto do e-mail recebido. Isso é legal. Outra coisa também que a Mi Band 4 não tem, que é a aferição de oxigênio sanguíneo. Essa aqui, ela tem também a Honor Band 5. Ok. É legal, mas diferencial, não sei. Pra mim, não vai mudar a minha vida ter ou não ter isso, tá? Tá aí, 99, 98% de oxigênio no sangue. Mas o fato dele estar em português, como você vai utilizar, e você não conseguir ler nada que tá aqui na tela, isso é ruim. E aqui nos ajustes, olha como é que ele fica. Fica tudo em russo, sei lá o que é isso aqui. E as opções não aparecem pra você. A Huawei deve atualizar isso depois, tá? Mas de antemão, assim, de imediato, eu indicaria pra vocês a Mi Band 4, tá bom? Então, melhor brilho, na minha opinião, design mais moderno, eu gostei mais. E as funções mais úteis também pra gente. Na questão das atividades aqui, você fala, ah, mas a Honor Band tem 9, vai ter 10 tipos de atividades. Aqui você tem as principais, cara, ó. É corrida, esteira, ciclismo, caminhada, atividades físicas na academia e natação. Acabou, o que você precisa de mais? Que tão de diferencial que você tem aqui na Honor Band 5? Pode ser que tenha? Pode, mas pra um ou outro, raros os casos, né? Então, na minha humilde opinião aí, a Mi Band 4 tá levando vantagem em cima da Honor Band 5 por enquanto, enquanto não vem as atualizações, beleza? Mas foi isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo aí, compartilhe bastante, pra que todo mundo possa ver, conhecer também. E tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!